Não quero mais saber o que eles vão dizer Sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser Caminho é longo, eu sei que eu vou fazer valer Cada segundo que eu faço sem dizer porquê Vou mergulhar mais fundo, saio do quarto escuro Vou descobrir o que é melhor pra mim Que profissão eu quero, futuro que eu espero Vou encontrar o que me faz feliz Sem saber o que vai ser Sem saber o que vai ser Seja pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder, tanto faz, não me importa Eu quero é mais ser quem eu sou Agora eu te quero, depois eu já não sei Mas quando estamos juntos nada mais importa aqui Será que eu tenho sorte? Será que é ilusão De ver que a minha história foge dessa confusão Eu vou pular mais alto, aonde eu possa ver Além do olhar que me deixou aqui São tantos desencontros, são tantas minhas trocas Formando a identidade que eu sempre sonhei Seja pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder, tanto faz, não me importa Eu quero é mais ser quem eu sou Seja pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder, tanto faz, não me importa Eu quero é mais ser quem eu sou Eu quero é mais ser quem